Salve galera, aqui quem fala é o Nick, eu sou aqui com mais um vídeo pra vocês, galera, o seguinte é mais um episódio da nossa série de The Walking Dead E bom mano, no último episódio a gente finalizou o nosso episódio 2, famintos por ajuda E agora a gente vai começar o episódio 3, um longo caminho pela frente E aconteceu a mesma coisa que aconteceu no último episódio, que eu vou ter que apertar aqui né, pra jogar Porque a legenda, quando eu comecei a gravar agora há pouco, tava tudo em inglês Então eu vou acabar tendo que, né, fazer isso aqui pra gente começar a jogar já de novo E eu tive que reinstalar né, a tradução Mas não tem problema, a gente já viu o que vai mostrar aqui O que geralmente mostra né, que é a parte do, da recapitulação Então não tem muito problema não, eu só vou rebominar E começar daqui mesmo, que já vai dar direto no episódio, demorou? Então vamos lá cara, vamos ter certo pra que não dê tanta merda que nem aconteceu no último episódio né Que sempre esse jogo tá nos botando em situação que Eu não queria tá, tipo, escolher quem vive ou quem morre Quem dá certo ou errado É, tá tenso cara, tá tenso Mas eu acredito que a gente tá indo bem cara, tamo indo bem Então vamos lá Então vamos lá Looks like this is our lucky day Well, maybe They tend to take us by surprise Yeah, well, the less I see, the happier I am You made up your mind yet? About what? When it comes to the getting the hell out of Macon I bet you're in the let's stay put camp Considering I've been pushing everyone to leave We should go Motel's run its course And it's not safe Well, if that's what you think You should probably fucking speak up Lily's dug in Okay, just like last time Over the rig, into the pharmacy And scrape together whatever supplies are left We didn't leave much in there Hey, we're out of options Something's better than nothing Okay, tamo jogando então E cara, aconteceu muita coisa mesmo no episódio passado, né cara Tava lembrando aqui Ele até Matou o pai da Lily, né Porque ele achou que não ia dar nada Se ele ficasse vivo Porque ele já tava meio que morrendo, né Tava tendo um ataque cardíaco Mas eu não sei, cara Se essa Se isso que ele fez foi certo, mano Eu não Acho que não Mas que foi insano, foi, viu Dá pra gente empurrar o jeep Lily's not doing so good, huh You murdered her dad I did what I had to And you know it Ah, beleza Tipo, ele Ele disse que ele Fez o que tinha que ser feito, né É o que ele acha Eu não Eu não sou capaz de opinar não, velho Eu não sei, não sei A garota ainda está com você Por agreeing to take that stuff From the station wagon? É, pode crer A Clementine não curtiu muito O que a gente fez, né A Duck perguntou sobre o cara Na farmá de Hershel Na noite Realmente? Eu não sei se ele o fazia Claro que ele o fazia Foi uma situação estranha Para Sean morrer E tudo Eu estou preocupado Ele sempre vai pensar Que é o seu culpa Você é seguro que você está Para isso? Lee, eu estou bem Eu tenho isso Dê-me a sua mão Dê-me 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 SOMEBODY HELP ME!!! Oh God! Oh God! What the hell is that? A walker? Walkers don't scream, do they? Jesus, I don't think so. Help! It's a girl. We have to help her. How? There's no getting to her. We gotta do something! Fuck. Gotta shoot her. Put her out of this misery. They don't know we're here. What do you mean? I mean, we leave her alive and she draws them all to her, buying us time. Yeah, think about it. We're always worrying about the ones we can't see. She stays alive and brings them all out of their homes. Go! Go away! Go! Go away! No! Oh God! Oh! Oh God! Please! Help me! No! 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 Let's go. She'll keep her busy. Go away! No! Oh God! Oh! Oh God! Help me! Help me! Não! 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 It should be good to clear this place out, but we haven't got all day. Get everything you can out of these racks. Don't forget underneath the counter this time. I'll clear down here and then we gotta go! Leave! Leave! No! 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 Ela está indo. Não há muito tempo agora. Acho que já foi tudo já. Não há muito tempo agora. Não há muito tempo agora. Estão em todo lugar. Você se cuidou, não é? Não há muito tempo agora. Vocês viram o que rolou, né, velho? Ele pensou em fugir sem mim, cara. É assim que ele quase me agradece. Beleza. Você está de volta. Ben encontrou alguns adesivos em uma caixa e eu os coloquei no meu walkie. Ei, querido. Isso é necessário. Eu vou encontrar você em um minuto. Parece que temos o garoto em volta de novo. O que você conseguiu? O que você conseguiu? O que você conseguiu? Tem muita coisa. O que você conseguiu? 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 O que você conseguiu pensar sobre isso? Como isso não funcionou? Nós temos tudo o que precisamos. Porque eu, Lily. Não. Porque Li sabe como se cuidar de pessoas. Não apenas coisas. Nós lidamos com as coisas. Como sempre sempre. E quando 15 bandidos hop sobre essa walla no meio de noite? O que então? Você só vai lidar com isso? Tudo que acontece para nós é outra coisa para você para você tirar essa coisa para deixar de sair. Tudo que eu quero é uma semana de paz. De não ouvir isso. Do você sabe como nós conseguimos? O que você conseguiu? O que? Uma garota veio de uma alça. Uma garota veio de uma alça. Ela tinha morto em toda a ela. Ela nos deu o tempo para conseguir tudo que pudemos da droga. E você deixou ela sofrer como o que? Como bait? O que está acontecendo? Você não estava lá. Vocês não pudessem tentar salvar ela? Não se desculpe com ele. É a primeira coisa que ele fez em um tempo. Seja feliz que você acha que ser um alça é inteligente. Ei, se você não concorda com isso, então nós vamos pegar tudo que temos em um alça e colocar tudo em uma alça. E você pode usar tudo o resto. Eu não gosto de viver assim. Mas, gente. Não vai ficar mais fácil. Não vai ficar mais fácil na rua. O que você sabe? O que eu conheço? Eu sei que você não está sobre a morte. Eu sei que alguém está roubando a nossa alça. É verdade, roubando. E eu sei que a lista de pessoas que eu confio aqui é mais menor cada dia. Agora, todos saibam! Todos os conheçoem que isso acontecem, eu sou o melhor amigo. Eu gostaria de agradecer a você por uma vez. Para uma vez! Por uma vez! Tchau. E você tem um minuto. Eu concordo com os dois lados praticamente, velho. Porque pensa bem, aqui, ficar aqui no inverno pode ser uma boa. E pode ser uma má ideia. E sair pra fora também, cara, pode ser uma péssima ideia também. Porque a gente não sabe o que tem lá fora. Mas aqui, é, tá tudo meio a meio, tá ligado? A gente não tem certeza de nada, tá ligado? Vamos conversar com o Ben. Ei, Ben. O que você acha de Lili? Ela me parece que o cria de mim. É uma coisa que eu senti. Eu estou preocupada que ela vai virar. Você nunca vem aqui para Macon, muito? Eu não tenho muito razão para. Minha parents me deixou de levar a carro para a cidade no dia, mas o que é em Macon? É um tipo de coisa de tempo comparado com Atlanta. Eu cresci em Macon. Oh, eu não queria dizer que é maluco ou algo. É super legal. Eu quero dizer, não agora, mas eu acho que foi. É... Você viu alguma coisa estranha no watch? Há alguém lá fora, com alguma coisa? Não. É realmente quieto. É realmente? Sim, totalmente. O que é bom. Falei com você depois, Ben. Tchau. E aí, vocês dois. Como você está? Estamos bem. Só um pouco de espalho. Nós todos portamos armas agora e... Eu não gosto. É o jeito que tem que ser. Eu sei, mas eu não estou acostumada com isso. Desculpe, como você está, Lili? Lili? Apenas o armas. Não você, Lili? Eu queria dizer, Lili, é provavelmente bom que você não me incompreende. Obrigado, Lili. Mas nós precisamos. Não há dúvida disso. Você se信 todos todos aqui? Mais ou menos. Eu obviamente tenho problemas com Lili, mas... Eu não confio ela. Sim, nós não podemos nos tornar mais um pouco mais do que nós temos Você precisa tentar mais com a Lily Vocês têm que nos direcionar Eu não sei como direciona nós podemos conseguir, apesar do que aconteceu Então, o que então? O tempo vai vir, nós temos que fazer o melhor para as nossas famílias E é isso que nós vamos fazer Eu vou falar com você depois E por falar em família, né, que ele falou Cadê o Duck? Eu falo o Trump do Duck, velho Que eu até esqueci o nome verdadeiro do cara Do molequim Mas aqui, deixa eu ir lá falar com a Com a Carly Você falou com a Lily ainda? Não, não ainda Eu vou O que eu queria dizer foi Eu estava pensando muito De você Eita Eu penso em você também A nossa grupo é pequena Você é pequena Ih, não colou não. Ah, eu não sei, cara. Aí vem um momento em que você pode sair em frente de algo assim e discutir isso em sua ordem. Faça isso antes de essa oportunidade de ser levado. Eu vou deixar as pessoas saber. Você é totalmente certo. Boa. Eu acho que é para o melhor. Não me chamo pequeno. Agora, tem alguma coisa mais que você quer falar sobre? Você, uh, tem alguma dúvida sobre Lily? Não se preocupa sobre ela, é só isso. Ela continua tentando rodar coisas, mas não funciona. Você se sente segura aqui? Show me uma batha com um fogo de fogo e um apartamento em um apartamento, e me manda um full-bodied Malbec, e aí eu sinto segura. Eu não sei, esse lugar está bem, mas... Nós sabemos que isso pode mudar de qualquer momento. Você realmente acha que as pessoas estão prontos para ouvir sobre mim? Não é uma questão de prontos ou não. Não vai haver um bom momento. Mas vai haver muitos ruins. Agora não parecem como um deles. Mas todos são diferentes. Quem sabe como cada pessoa vai tomar isso, sabe? Talvez seja worth pensar sobre quem você quer dizer. Eu vou olhar para essa coisa. Boa ideia. Oi, Clementine. Hayley. Clem, eu preciso falar com você por um segundo. Ok, doki. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou falar com você. Eu vou ouvir outra maneira. Ok. Você tem alguma coisa para dizer? Eu não sei. Você pode voltar para suas coisas. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou falar com você. Eu vou falar com você. Ok. Com ela foi legal porque ela entendeu. Apareceu a notificação ali. Que ela entende o que eu fiz. Mas agora eu quero saber a reação das outras pessoas. Oi, galera. Eu sé. Me vai falar bem. Eu preciso contar uma coisa. Sim? E. O que tem você? É sério. Me vai falar? Deve. Deve mandar até cá. Come on. I was, uh, on my way to prison three months ago. No shit. No shit. Wasn't for touching kids, was it? No, it wasn't. Because we got two here. I killed a guy in a fight. Should I be worried there's anything else in your past that's gonna come out? No. Oh, good. But you should know. If we got to make numbers when it comes to a boat, this is gonna matter. Can I talk to you about something? Sure. Is everything okay? I was, uh, on my way to prison three months ago. You've always looked at me with kind eyes. I wonder if you could still do that if you, uh, knew I was a convicted felon. My goodness, for what? How much trouble can a teacher get into? Well, plenty. But it had nothing to do with that. It was for murder. Why? He and my wife, uh... That's enough. Tell me what happened when you were locked in the fridge, at the dairy. It doesn't matter. Mary died. Did you kill him? He didn't tell you? Nobody tells me anything. How long has everybody else known about you? They haven't. Well, thanks. I'm not happy to hear it. But thanks. Hey, Ben, I need to tell you something. Shirley? Is it about my watch? I'm trying to do a good job. You're doing fine. I was, uh, on my way to prison before this. Whoa, seriously? What, um, were you in for? It's not important. Oh. Just, if you hear anything, it's probably true. And now you know. Thanks for trusting me, man. I, uh, I... Ben, relax. Okay. I'm sorry. You don't have to apologize. Did you come in here to give me hell or to coddle me? You have to chill out. I know. I'm trying. I'm trying. I'm trying. I just... I feel like a crazy person. Can I do anything for you? Yes. I need help. There's a traitor. Somebody. One of us. Out there. He or she or they have been taking things. For real? Who? What do you got? Yes, for real. And I don't have shit. I just know. Lily. Counts off and it's the good stuff. Antibiotics. Oxy. Fuck. Anything with opium in it. I see the count. And it's fine. I keep my own. That one's getting messed with. I'm a fucking mess right now, but I'm not stupid. I know what happens if I start a witch hunt. So you want me to start one? I want you to poke around. What's there to go on? I found this tossed into the garbage. Hmm. We don't toss out equipment. We fix it. You'd only try to get rid of a flashlight if you're using it when you shouldn't. I'm going to assume you'll help then. I'd appreciate it if you could do it without making me look crazy to the others. A mystery. Jesus, Doc. I'm sorry. Um, I heard you guys talking. You need to unhear all of that. Can I help? What did I just say? You're the greatest detective, and I can be Dick Grayson. Your ward. That's Robin. I know who it is. Okay, you're Robin. Yes! What do I do? I don't know. Go look around. Let me know if you found anything weird. I'm on the case. Go look around. I don't want to be here. Go look around. Realmente. But let me go look around. I don't want to talk with her. I don't want to talk about her. What? Get out of the house? I don't want to leave here. I want to leave here when we have to. Não porque de uma fantasia de um lugar melhor. Então, você acha que o coast é um pipe dream? Não você? Vamos viver no ar porque nós assumimos que não podem swim? Nós estamos vivos porque nós ficamos aqui. Isso é o caminho que a discussão precisa de ir. Eu preciso te dizer algo. Claro, você vai. Mas se é ruim, talvez save isso. Eu fui sent to prison before the plague. O que? O que? O que disse que era algo sobre você. Então você sabe. Eu não sei o que saber. Bem, é verdade. E eu me desculpe. Ele te deu você como um cara. Ele te deu quem você era e você tentou salvar o seu corpo. O último que você precisa fazer é desculpe. Obrigado. Você matou um cara. Então o que? Eu acredito que ele era um cara. Bem, isso arruinou minha vida. Boa coisa que todos os outros foram destruídos logo depois, hein? A miseria ama a companhia. Eu acho que quem vai acabar me ferrando bastante com isso é o Kenny, velho. Infelizmente, é isso que eu tô achando. Calma aí. Vamos mostrar pra ele. Vocês sabem alguma coisa sobre esse flash-light broken? F***. Nós não temos muitos desses. Sim, é um problema. O gelo e a bulbos estão todos bostos. Eu vi algum gelo broken por cima pela máquina de ice. Eu me enriquei para limpar antes de que os crianças se desculpem. Eu esqueci, mas. Interessante. Galera, eu vou fazer o seguinte. Antes de começar essa investigação aqui, vou encerrar o vídeo por aqui. E a gente continua daqui mesmo no próximo episódio. Então, se gostaram, deixa aqui like e se inscreve no canal. Ativa o sininho para que eu postar mais vídeos e vocês receberem notificações. E é isso, mano. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou aí. Fui.